Eu preciso de outro carro, porque esse carro é muito ruim. Talvez isso que sirva, não sei se serve ou não, mas sai desse carro. Eu tenho que ir à minha casa. Olá, cara. Como é que pode fazer um caos desse e ninguém fazer nada? Toque o Drift, Liberty Drift. Os caras manjam da escutaria do carro. Eu tenho que ir à minha casa. Eu tenho que ir à minha casa. Ok, eu tenho suficiente dessa coisa. Nós vamos terminar os Triads e Liberty de uma vez e por todas. Oito caos ligados com uma bomba. Está em um timer. Então, se você se arrumasse, não haverá evidências. Veja e pegue a caos de fogo. Cuidado. O 8-Ball diz que é realmente sensível. E o mais alto pão poderia soltar essa coisa. Uma fábrica de peixe vai abrir suas portas para uma caos de fogo de fogo. Então, você pode entrar. Parque entre as canisteres de gás e saiba de lá. Eu quero que a caos de fogo de fogo de fogo de fogo. Nós estamos falando realmente bíblico aqui. Não tem nada de baixo budget. Ahahah. Beleza. O cara muda aqui. Eu sou foda para o Dragonista. Eu vou da conta e você sabe para o outro lado. Vamos esse carro aqui. Qual é o nome dele mesmo? É um Chrysler 377. Chrysler. É um Chrysler. Nem parece um Chrysler, mas ok. Carro no ponto morto. Porra, é outra réu? Puta merda, polícia é foda em cara Não né, tá Ah, tem um bagulho de trem aqui, lol A gente já viu esse negócio Tem tempo e tem dano, puta merda viu Acho que eu tenho que chegar O pessoal me pergunta, por que eu não tenho GTA na Steam mas eu tenho um jogo? Eu comprei Fui coletando durante os anos né, a série GTA em mídia física Então todos os meus GTAs eu tenho DVD normal, até o 3 cara Até o 2 eu tenho Mas o 2 eu não queria jogar porque o 2 é muito sem... O 2 é legal Mas assistir não é tão legal As missões são bem... Sabe? Tem um começo meio e fim de história do partido 3 só O 2 é muito só... É uma história interpretativa demais, sabe? Então... É mais por diversão o jogo mesmo Só que... Como eu não estou detonando É mais legal fazer... Partido 3 É mais histórico, mais coisa pra se falar, sabe? Não tem atenção Vou deixar o meu carro Vai tirar na porta do meu carro, merda Ih, polícia Qual é da polícia? Eu acho que ela deu um monte de mim Ah.. que ela deu um monte de minha E aí? Vamos ver onde eu tenho que estacionar Por que ativa a bomba? É no zero, meu vídeo parou de gravar Ai porra Estão fracassados por que eu morri O jogo bugou Eu preciso sinceramente trocar o botão meu de ativar as coisas De gravar, quer dizer Vamos lá, fazer de novo A missão que eu acabei de fazer De novo Cadê? Vou trocar a opção Controles Cadê? Cadê? Cadê o zero? Cadê? 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 Cozinar Enter F Fogo Ah, tem um left control Ah, posso usar outro botão então Ok Não sei se é exatamente só o Beleza O que eu fiz aqui? O que eu fiz Você tem que subir? Que tu vai ter esse bem? É legal fazer isso aqui Da para jogar igual a GTA 2 Vamos tentar chegar lá Devo ir como GTA 2 Vamos ver se dá Por pura nostalgia, velho. Nossa, é horrível, cara. Você não enxerga o que tem na frente, cara. Deve ser legal se eu tivesse feito 2, assim. Tipo, completamente 3D. Não dá, cara. É muito ruim dirigir assim. Assim. Assim é o único jeito que dá, cara. Eu não consigo dirigir de outro jeito. Fica aí. Vamos lá, peixe explosivo. Vamos lá. Cadê o carro que eu peguei? Pum, p****. Quem que tá aqui? O Jesse? O Dorkin' Band. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou testar depois os botões lá. Left, contra esses botões extras. Então eu não posso ativar a bomba. Vamos lá. Nós temos 2 minutos pra chegar lá. E eu conheço o caminho melhor agora, porque eu sei onde que é. Eu falei. Ninguém me ouve, ninguém me ouve. Se não me engano, mais pra frente eles arrumam isso aqui, porque passa o tempo, né? No jogo. Vamos lá. Esse aqui tá consertado. Pode crer, pode crer. A gente tem que liberar a segunda cidade ainda. Altas coisas, altas firulas ainda. A gente ainda vai voar com aquele Tiguteca horrível, né? Nossa. GTA 3 é um jogo longo até. Pra... Gráfico não é tudo, né, cara? Tempo de jogabilidade. Vai jogar Final Fantasy 3 no Super Nintendo. Pra você ver quanto tempo você leva pra terminar aquele jogo. Pra um jogo do Super Nintendo, cara... É tenso o lance lá. Japoneses e suas taradias, cara. Final Fantasy é um jogo muito, muito comprido. Todos os Final Fantasy, meu Deus do céu. Onde a gente faz um canal aqui? Um dia. Agora nunca já vou começar alguma coisa dessa. GTA, que já é uma série dos Inferno de longa, né? É que eu não gosto, eu amo fazer esses jogos. Tô dizendo que poder trazer pro canal leva tempo, né, cara? Mas por questão de tempo pra fazer tudo isso. Vamos ver. Sai, 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 sai. O meu Deus Ariel Caralho. Meu Deus, eu tô sem arma. Caralho, meu Deus, eu tô sem arma! Ah, f*** 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 f***? Sai fora. F*** 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 Nunca se sabe, né? Vai que meu jogo dá pau aqui. Eu pôo um caminhão na minha garagem, mas não dá. Aquela missão do corpo presunto no porta-malas é muito engraçado, cara. Lembra que eu falei que eu nunca zerei? G-3, eu nunca zerei G-3, cheguei perto. Tem umas missões, cara, que puta que pariu, velho. O que dificulta na jogabilidade G-3 é que quando ele vai atirar ele precisa parar as armas pesadas, sabe? Nossa senhora. Pistola não, né? Mas pistola, cara, você tem que mirar um pouquinho pra baixo, a mira é meio bugado. Armas boas, cara. Ele tem que parar e atirar pra fazer aquele movimento, tá? Aí ele volta com a função meio normal. Isso te fode demais, cara. Os caras chegam em você, você não pode correr, você não vai fazer nada. Vamos lá, salvar o jogo. Olha as revistas ali. Realmente? Revistas? Por que não? Por que não? Flashback, adora essa rádio, cara. Ah, quem dera poder deixar bem baixinhozinho no fundo. Por que não? Dá a copyright. São músicas de verdade, eu acho. Se eu não me engano. Ah. Tem missões? Nossa, não tava marcado. Esse é o El Puro dos Diablos. Você é novo em Libertad, mas já está ganhando uma reputação nas ruas. Há uma rua que está começando pela rua da escola, perto da Callahan Bridge. Pegue-se algumas ruas e, primeiro, através de todos os checkpoints, ganha o preço. O que é isso? Acho que esse carro serve. Ah não, peraí, eu já sei qual carro eu vou pegar. Aquele. Só esse que eu pego. Tem outros carros que eu tenho que pegar ainda, que são ótimos para correr, mas tem que liberar ainda. Por missões e tal. Aqui. Tuque. Saco. Merda. Ah, a porta se desmaterializou sozinho. Vamos ver se eu ganho essa corrida. Essas corridas do GTA III são muito loucas da cabeça, cara. Toda corrida do GTA é meio louca, é difícil de jogar. Eu... Tem essa manha. Olha os caras falando comigo. E aí mano, você está no GTA III. Já falo contigo já. É... O... Caralho. Essa manha de 1080, 720 que eu tenho, né. Eu pensei que eu vou fazer só jogos que valem a pena mostrar algum gráfico. Até o GTA San Andreas vai sair tudo em 720. A partir do 4 eu vou fazer 1080. Porque o 4 eu tenho no PC aí. 4 é bonito pra caralho o gráfico, né cara. Aí ele sim vale a pena fazer, hein. Sabe. Tá real? Porra de pote, filho da puta, cara. O GTA IV eu vou fazer em 1080. A não ser que vocês falem agora. Já perguntam. Aí vocês falam assim, não cara, a gente não quer em 1080. Vem. Vem. Vamos. Vem. 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 Não era aqui? Merda, era na rua de baixo. Cara, eu vou perder a corrida porque tem porra de trindade tirando a porra do meu carro. Porque esse carro fica derrapando que nem uma porra de um patinete. Enfim, deu pra entender, acho. Ai, vamos lá. Preciso ganhar tempo. Tá feia a situação aqui. O que? O que eu fiz? De novo? Merda de... Segundo? Sério? Velho! What the fuck, mano? Ai, o carro foi derrapando, cara. O carro nunca derrapou tanto assim. O tá real? Ah não, velho. Ah, como eu sou burro! Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. Não posso ganhar essa porra. Não posso ganhar essa porra. Só me esforçar, vamos lá. Que era? Qual é o primeiro lugar? Olá... Tá... Qual é o primeiro lugar? Olá! Cara, cadê ele? Primeiro lugar. Ah, ele aqui. Ah, não. Não. Ok, quase ganhei. Mas não foi dessa vez. Faz a pola do handling do carro, se não a gente ia ganhar. WTF esses trindados, cara? Esses caras do peixe. Deve pegar um carro com melhor handling. Bem que todos são meio que patinetes, né? Todos são patinete? Como é que chama aquele... aquela paradinha no pé que as pessoas... Patins? Não. Que é no gelo até. Isso aqui é no gelo? Acho que é, né? O carro desliza. Sei lá do que eu estou falando, na real. Ah, devia ter pego esse carro aqui, né? Hum, os carros do... Quem é Trindade, aliás? Eu estou meio confuso. Eu mato os Trindades, ou eu sou dos Trindades? O carro de quem é esse cara? É ótimo esse carro. Deve ter pego ele. Em vez de pegar aquele lá. Deve ter pego ele. Deve ter pego ele. Deve ter pego ele. Deve ter pego eles, mas enquanto estamos no triad, não somos mais fortes. O cartel tem dinheiro sem para atingir essa coisa de espalha. Se faz um ataque aberto no eles, eles vão pôr o chão com a gente. Deve ter pego ele. Deve ter pego ele que o Curly levou a nós. Então, temos que usar nossas cabeças. Ou, mais, uma cabeça. Tua cabeça. Eu estou pedindo de você destruir essa fábrica de espalha como um favor pessoal para mim, Salvatore Leon. Se você fizer isso para mim, você será um homem feito. Qualquer coisa que você quiser. Vê e veja o 8-Ball. Você vai precisar de sua expertise para se roubar esse barco. Olha o cara, eu vou ganhar respeito em. Com a máfia. Tem como ir por aqui. Ok. Tá, é real. Ok, ele não consegue pular. Cara, essa mecânica de jaterra é muito sem graça. Vamos ver. Eu sei o 8-Ball. Bola 8. Uhul. Realmente? Tá. Ah, cheguei no Bola 8. Rapaz, eu sou ninja. Realmente? Realmente? Não gosto de correr na GTA 3 porque tem que segurar o outro shift. E é muito longe. Eu troco isso aqui, pera aí. Ah, controles. Correr. Vamos ver. Correr. Ae. Nossa. Ufa. Não fiz isso antes, cara. Agora eu posso correr com outro shift. Lá do meu dedo aqui. Correr. Correr do Bola 8. Não tem que deixar no programa de gravação na F12, cara. Atrapalha demais quando precisa usar o... Mas se bem que o único... Pera aí. Eu não vejo nada marcado no mapa. Eu não vejo nada marcado no mapa. Eu vejo. Ah. Ah. What? Que? Ah. Tá. Preciso de um carro agora. Dá o carro, velho. Ah, o jogo não cancelou minha missão. Acho que ele previ que eu ia ser um idiota. Sinceramente, what the fuck eu fiz, cara? É. Ai, 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 viu? Get out. Get the fuck out of here, nigga. Get the fuck out. Elvis? Loh. Escrito na placa Elvis. Elvis Presley, nigga. Hop, 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 hop. Ah, mas foi Johnny Bravo. Esse robô... Vamos ver. Arme com o número zero. A bomba vai explodir quando o motor for ligado. Tá. Armei. E aí? Ah. Acho que o lance não é esse, exatamente. Não tem que falar com... Isso, é. Isso. Cara, eu comecei um idiota. Yo, meu amigo. Salvatore telefonou a cabeça, mas um trabalho como esse vai precisar de um monte de ferro. Isso funciona. Eu vou precisar de 100.000 dólares para cobrir as gastos. Mas você sabe que com eu, você vai ter um monte de banho para o seu dinheiro. Vem, irmão, quando você tiver o dinheiro. E aí? Agora tem. Ok, vamos fazer isso, então. Eu posso colocar esse bebê para detonar, mas eu ainda não posso usar uma peça com essas mãos. Aqui, esse rifle vai te ajudar a pôr alguma coisa. Um fogo 1. Vai lá! Oito! Beleza. Ah, Page Up! E Page Down! O que eu uso número zero para tirar com mais narpers? Eu posso usar o meu mouse, até que esse jogo foi feito para jogar com o teclado, se quiser, precisa ser muito desconfortável. Ok, vamos ver então. Atirar com o Sniper? Não era para explodir a bomba? É, sei lá. 900! Eu vou atirar os caras no barco? É, né? Adoro uma jogatina de Sniper. Tenha um bom ponto de vantagem, então eu vou entrar quando você encontrar o primeiro golpe. Agora a gente está falando minha língua. Caralho! Será que tem gente ali? Ponta de vantagem? Tá. Aqui, né? Isso. Não, não. Ah, eu vou atirar. Ah, eu vou atirar o Sniper. Perfeito! Vamos lá. Vamos lá. Eles não parecem se importar muito com o fato de... Desculpa. Rápido ao... Respanso do 10. Participar do 10. Station de Portland Harbor. Todos os dados do Portland Harbor. Responde que está viro aoWow. Bem mal feitinho a explosão. Quem mais tá vivo? Qual é o desse bola 8 ajudando aí? E aí? Aí, foi! Que louco, mano! Que? Pode crer! Nossa, tô se nervoso agora Embarilhei esse blog? Návio pornô afundando O que é que carro é esse? Cartel, Chevy! Ah, carro do cartel! Cara, acabei de poupar o cartel, velho! Sério! Vocês não são, o que que é matar o cartel? Novamente, mencionando Black and Bad, né? Porque sim! Ah, tem um lugar ali! Poderia até explorar, mas... Agora! Eu tenho mal pra fazer! Nega! Que? Ouuu! Prra prra prrrrm! Prra prrrrm! Prra prrrrm! Vou salvar meu jogo, porque sim Oh, caralho Ok Eu tenho você, mano Eu vou cortar o vídeo por aqui, e ver se vocês vão passar a parte, ok? Como é que eu vejo? Ah, tá Como é que eu vejo? Ah, tá Como é que é atirar? Lol Ah O resto é normal Só tem Sniper Tá Já vai ver se você apertasse TAB e podia fazer R R P P R R A P E E O Então tá, veja isso no próximo vídeo de GTA 3 Falou! Tchau Tchau Tchau